Direto de Wuhan, na China, começa agora o Minuto JMM. Uma transmissão para deixar você por dentro das principais notícias dos sétimos Jogos Mundiais Militares. Todos os dias a gente se encontra aqui. Eu sou a Capitão Luciano e falo aqui direto do Centro de Mídia, onde equipes de comunicação de mais de 80 países, daqueles que participam dos Jogos, trabalham duro no processo de divulgação. Hoje, 17 de outubro, um dia antes da abertura oficial dos Jogos, contamos com duas estreias importantes, o futebol e o vôleibol feminino. No futebol, infelizmente, o time feminino perdeu para a Coreia. O placar final foi de 3, Coreia 3, Brasil 0. O primeiro jogo não trouxe aquele resultado esperado, mas o time feminino segue firme agora para o próximo jogo, no dia 19 de outubro, contra Camarões. O time de vôleibol feminino venceu o Canadá por 3-7 a 0. Uma excelente partida das nossas militares brasileiras, que deram um show dentro de quadra. No dia 20, as militares enfrentam os Estados Unidos. Eu convido você a acompanhar o time militar Brasil nos sétimos Jogos Mundiais Militares. Acesse jogosmilitares.defesa.gov.br e saiba tudo sobre o Brasil nos sétimos Jogos Mundiais Militares. Amanhã a gente volta com mais notícias direto de Wuhan. Até mais!